Neste sábado o Jornal do Almoço é especial e em ritmo de solidariedade. Vamos ter reportagens ao vivo do Araújo Viana, onde vai acontecer um super evento reunindo grandes nomes, como Nenhum de Nós, MC Jampol, Kim Lírio, Neto Fagundes e Shana Miller. Um show para agradar a todos os gostos e mais importante, ajudar as vítimas das enchentes. Para participar da festa da solidariedade, basta fazer a doação de alguns dos itens que você vê na sua tela. O Jornal do Almoço começa ao meio-dia e shows às duas da tarde. Esperamos vocês!